Era por volta das duas da tarde quando as forças de segurança pública foram mobilizadas à rodovia que liga o município a Barracão. Ana Paula Dalmagro, de 19 anos, estava ao volante da Amarok com placas de Flor da Serra do Sul. E a cerca de seis quilômetros da cidade, foi de encontro ao coça emplacado em São Paulo durante uma ultrapassagem mal sucedida. O impacto deixou o motorista do carro preso às ferragens. Valtanei Machado, de 56 anos, foi resgatado com vida pelo corpo de bombeiros, cujos socorristas o levaram até o hospital de Palma Sola. Mas a situação da vítima era grave e ela não resistiu. A ligação entrou aqui para o quartel, aqui para a central, que seria um acidente alto-alto, na proximidade da cidade de Flor da Serra. O pessoal deslocou até lá. No deslocamento já foi acionado o bombeiro de Palma Sola para dar apoio, devido a ele estar mais perto lá do local. A gente chegando no local lá, Palma Sola já tinha atendido o condutor de um dos veículos, que era considerado uma vítima grave, e já teria deslocado até o hospital mais próximo lá de Palma Sola. A segunda vítima, que era a carona da Amarok, ela foi transportada por populares, que passaram lá no local e transportaram ela para o hospital de Palma Sola também. E a terceira vítima, que seria a condutora da Amarok, foi transportada pela guarnição do corpo de bombeiros de Francisco Beltrão e foi transportada até o hospital regional aqui da nossa cidade. Assim que a morte foi confirmada pelos médicos, o IML foi comunicado para a remoção do corpo. Já Ana Paula acabou ferida em decorrência da colisão. Ela foi medicada pelos militares e trazida ao hospital regional de Francisco Beltrão. Sua mãe também a acompanhava no momento do acidente e, com escoriações, passou pela observação médica. A rodovia ficou parcialmente interditada pela Amarok e agentes da PRF providenciaram a remoção dos veículos após o registro do acidente.